O que é ser dono de um fonograma? Hoje a agregadora é distribuidora, que a gente chama de agregadora. E aí o que acontece? Você pega, faz o acordo com eles e aí você é o dono do selo. Quem tem hoje a situação é o dono do selo. Tanto que os artistas tops hoje, dos segmentos que estão acontecendo na internet, todos os artistas têm o seu selo. Ou então ele é associado a algum selo. Aí você vai vendo cada selo e vai vendo as associações que eles têm. E aí, por exemplo, vai fazer um feat. Aí você vai fazer um feat. Você tem uma negociação para você tratar daquela negociação. Nesse meio tempo, quem ganhava mais era o compositor. Naquela época nossa, quem ganhava mais era gravadora, cantor, compositor e depois de dia para todo mundo no chamado direito conexo. Direito conexo é o quê? Todo mundo que tocou na faixa ganhava uma farpelinha. A coisa mudou hoje de uma tal forma que o compositor ficou lá no final da fila. Caramba, mano. E o compositor é o autor da obra, né?